Minha filha, se você me der uma oportunidade Vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida Eu sou o Heitor Costa, apaixonante seu coração Tá batendo o paredão! Puta me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu, puta que pariu E o pior que você nem de saça tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, eu não vou aguentar Se chega e cê tá tomando, me fez elirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse canudinho Molhar, só acende e pede o pagarinho Dando volta na sua boca, fica um molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só acende e pede o pagarinho Dando volta na sua boca, fica um molhadinho Ai, essa língua passando Enfim Fluizinho na viola, rasgando tudo Coladão com HC Explora, menino! É! Não vou chegar, já tô chegando, eu não vou aguentar Esse jique cê tá tomando, me fez elirar Será que cê deixa? Você deixa, meu amor? E oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só acende e pede o pagarinho Dando volta na sua boca, fica um molhadinho Ai, essa língua Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só acende e pede o pagarinho Dando volta na sua boca, fica um molhadinho Tô, vontade de ser esse canudinho Mata, só acende e pede o pagarinho Dando volta na sua boca, fica um molhadinho Ai, essa língua passando Asago aí Muito boa, pode ser o companheiro Aliás e pede o Chinese Teido Terminado T O Lângua